Como a maioria das meninas está atuando na Europa, uma grande parte delas está participando da Champions League. Significa que elas têm um jogo agora esse fim de semana e depois estão indo para cá. Ainda nós temos poucos dias para fazer os últimos treinos, mas acabamos de chegar a uma fase de treinamento na Áustria, então na verdade nós estamos bem preparados e estamos prontos para jogar. Sobre a vaga em Londres, vocês estão confiantes de conquistá-la aqui? Pelo que vocês estão percebendo dos outros países que vão estar aqui competindo, você acha que dá para levar essa vaga? Como que você vê essa situação? Não tem discussão, é para levar a vaga, é nossa.